Um dia de luto na maior emissora do país. Pois é, muitos atores, atrizes da TV Globo estão muito tristes nesse dia de hoje. Vários famosos foram às redes sociais lamentar a morte de um ator que trabalhou em várias novelas da Globo, como Sob Nova Direção, Coração Valente, Começar de Novo, Coração de Estudante e Terra Nostra. Seu maior sucesso em 1999. O ator Mário César Camargo morreu nessa segunda-feira após sofrer um mau súbito e cair na rua em Belo Horizonte, cidade onde ele morava. Ele era natural de São Paulo e se dedicou ao teatro, ao cinema e à TV brasileira. E com certeza marcou sua história na TV e vai fazer muita falta. Curte, comenta, compartilha, manda sua mensagem, bloco social, um beijão, tchau, tchau.